O homem algemado e sentado, tranquilo, na calçada, aguardava pelo atendimento dos socorristas do SAMU após ter se envolvido numa ocorrência de violência doméstica na noite de sexta-feira, na rua José de Assis, no setor Jardim Filadélfia. Valdenir da Silva Almeida, de 61 anos, deu trabalho aos policiais após reagir à abordagem e atirar contra a guarnição, que responderam efetuando disparos e ferindo Valdenir, que fugiu pela mata, sem deixar rastro. A ocorrência envolveu um forte aparato policial, que no cerco utilizaram até mesmo cães farejadores na tentativa de localizar o acusado. A desatura deslocara para o local e na denúncia já foi informado que o possível autor estaria armado. A desatura foi até o local para averiguar a situação. Houve disparos lá, por parte do autor, em direção às guarnições, que no momento repeliu a injusta agressão. Esse autor evadiu, não sendo possível localizar ele. Durante o patrulhamento e a troca de informações de investigadores da Polícia Militar, na tarde de sábado, Valdenir foi localizado no mesmo local da tentativa de abordagem e troca de tiros na noite anterior. Assim que Valdenir avistou as viaturas, tentou fugir novamente, mas foi contido pelos militares, ainda com a arma de fogo que foi usada contra os PMs e uma bolsa com uma lanterna. Continuamos monitorando a área e tentando ter alguma informação através do serviço de inteligência. E hoje, esse indivíduo foi visualizado e posteriormente abordado pela viatura de área. Conseguimos detê-lo e estava portando a arma. Após receber os primeiros atendimentos e ser encaminhado ferido para o hospital, Valdenir da Silva Almeida ficou sobre a custódia de policiais penais, para posteriormente ser recolhida à unidade penal Barra da Grota.